Oi gente, bom dia! Tô aqui nas minhas mudanças na cozinha. Quem tá lá no Instagram já viu que o pedreiro já veio e já quebrou aqui. Deixa eu mostrar pra vocês. Aqui tinha um degrau da altura desse cimento aqui, ó. Aí foi tirado e desse lado também. E por que que eu fiz isso? Justamente pra encaixar a geladeira, ó. Meu marido tá lá fora cortando uma madeira. Então é pra isso que eu fiz, pra encaixar a geladeira aqui. Por sinal ficou ótima. E agora esse nicho aqui, ó, eu vou deixar. Vou furar ali daqui a pouquinho que eu vou colocar mais uma tábua. Mas é só pra ir atualizando vocês, tá? gente, tá uma bagunça. Lógico, né? Porque quando a gente tá mexendo, não tem como ficar arrumado. Mas a cozinha tá arrumada. Então tem louça ali. Eu tenho isso aqui, ó, que faz o papel de escorredor. pra vocês colocar as louças. Coloquei louça aqui. Então hoje a gente tá por conta da cozinha. E o lavatório ali também, ó. Eu tirei aquela pedra de mármore que tava quebrada. Eu vou colocar uma madeira. meu marido tá lá fora cerrando. Vamos fixar esse armário direitinho, pro microondas voltar a ficar aqui. Porque parece que ele tá querendo cair, ó. E tá assim. E por último, gente, a pintura, né? Mas a gente vai fazer tudo o que tem que fazer e ficar só a pintura por último. E quando eu for pintar, eu tiro a geladeira, tiro a prateleira. Mas eu vou ter que colocar, porque tem que colocar as coisas no lugar, né? Porque também não tem onde deixar. Então vocês vão acompanhando aí. Então, deixa eu começar aqui. Vamos lá. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Tem mais suco aqui. E comprei dois tomates. Agora eu vou dar uma paradinha. A estante ali já tá no lugar. A estantezinha, a madeira ali da pia do banheiro também. Aí eu tenho que dar uma lixadinha, passar um verniz. Mas agora eu vou parar que eu vou começar a fazer um almoço aqui, tá? Eu comecei a fazer o almoço e tô aqui olhando. Gente, por que que eu não fiz isso antes? Minha cozinha ficou super espaçosa. Ficou ótimo. Ó, já coloquei a prateleira ali. Como eu falei com vocês, pintura é o último dos últimos. E eu não sei ainda o que que eu vou fazer. Eu não sei se eu vou comprar a tinta. Porque o dono da casa ficou de me dar uma tinta. Que ele sempre usa nas construções dele. Uma tinta na cor palha. Só que eu não queria palha. Eu queria branca. Só que branca eu vou ter que gastar do meu bolso. Eu não queria gastar, né? Então eu vou ver. Vou pensar. Ou eu pinto de palha mesmo. Ou então eu compro a tinta branca. Olha como é que tá feio. Esse fio aí, essa extensão é da geladeira. E vai passar uma canaleta bonitinha. Vai ser tudo arrumadinho. Mas tem que ter paciência, gente. Porque tá tudo muito caro. Igual eu falei. Tem coisa que eu tenho que comprar. Mas aos poucos vai se ajeitando. Mas só do jeito que tá aqui. Gente. Ficou maravilhoso. Aí vocês vão me perguntar. Você nunca teve essa ideia? Já tive. Só que eu não queria perder esse nicho aí, ó. Pra guardar minhas coisas. Mas no final das contas, gente. Eu preferi perder. Mas tirar o trombolho da geladeira do meio do caminho. Porque ninguém merece. O espaço ficou ótimo. Tem que acertar ela ali direitinho. É. Mas é isso, então. Então, hoje a gente tá por conta de ajeitar essas coisinhas. E, claro, né? Como teve pedreira aqui. Tá tudo empoeirado. Eu vou tirar tudo. Eu vou lavar. Vou limpar. Mas isso eu vou fazer no decorrer da semana, né? Tô doida pra fazer botox no meu cabelo. Ou eu faço hoje à noite, ou eu faço amanhã à noite. Eu não sei. Eu acho que hoje vai dar tempo. Porque não falta muita coisa pra finalizar aqui, não. Depois é só ir dando aquela faxina de final do ano que eu quero fazer. Tirar muita coisa, dar pros outros. E vou começar essa semana. Então, deixa eu fazer meu almoço aqui. Ó, já piquei aqui tomate, pimentão. Já tem milho aqui. Agora eu vou picar o frango pra poder fazer o estrogonofe. Gente, já são uma hora da tarde. Mas quando eu tô mexendo com essas coisas, assim, de quebradeira... Eu não ligo muito pro almoço, não. Meu marido tá ali já tomando uma cervejinha. E já tá tudo no jeito. Agora eu só vou passar o verniz náutico na madeira ali do lavabo. Mas na hora que eu for passar, eu vou mostrando pra vocês. Tá bom? Então deixa eu picar meu frango aqui. Tchau, tchau. Almoço pronto, ó. Só tô esquentando o feijão. O estrogonofe pronto. Agora a gente vai almoçar. Gente, são duas horas da tarde. Ai, terminei de almoçar. O marido já foi deitar, porque o serviço pesado ele já fez. Ai, gente, bateu aquela preguiça. Mas não. Olha ali em cima da minha mesa. Tem isso tudo pra guardar e cozinha pra arrumar. E deu trabalho, porque a gente colocou essa madeira sem pé. Cês tão vendo? Eu não queria mais aquele pezinho, não. Eu queria só a madeira. Agora a dificuldade vai ser pra esconder isso aí, ó. Então eu vou bolar um arranjo artificial, alguma coisa assim, pra poder colocar ali debaixo pra não aparecer. Porque eu não quero vaso grande. Eu não quero nada, gente. Eu quero o mais simples possível. Até pensei em colocar uma madeira aqui na frente, mas vai ficar muita coisa. Então eu prefiro deixar assim. Então agora eu vou arrumar a cozinha e vou ficar pensando o que eu vou fazer pra colocar aqui debaixo. Daqui a pouco eu vou passar o verniz náutico e vou deixar secando. Deixa eu falar pra vocês o que eu fiz aqui. E eu passei um verniz mogno pra escurecer um pouquinho, sabe? E por cima eu vou passar o marítimo. Porque como aqui é pia, né? Aí passando o marítimo pode respingar a água, né? Porque perto da pia não tem jeito. Aí, gente, eu passei e eu amei. Porque eu tô usando tábua de pinos, pra quem não sabe. E sem preconceito nenhum contra a tábua de pinos. Mas eu tava achando muito claro. Eu não queria claro. Como eu vou colocar nessa parede aquele espelho da minha penteadeira? Aí eu queria escurecer essa madeira. Eu passei o verniz marítimo, deu uma escurecida, mas não tanto. Entendeu? Aí eu tive a ideia de passar o mogno e agora eu vou passar o marítimo por cima. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Ó, esse aqui é o marítimo brilhante da Luxcolor. Eu queria ele, é fosco. Só que o fosco é o dobro do preço. Aí eu comprei, é brilhante mesmo. Ó o tamanzinho da lata, tem 225 ml. E esse aqui é o mogno, tá vendo? Olha a cor dele. Esse aqui eu comprei quando eu reformei as cadeiras. Vocês lembram? Eu comprei na Leroy. Então. Aí eu passei ele, ó. Aí eu gostei. Também tem 225 ml. Eu paguei, não sei se foi 9,90. Acho que foi. E esse aqui também foi 9,90. Esse eu comprei aqui perto. Esse aqui tá... Deixa eu mostrar pra vocês. Tem muito. Olha aqui. Tá vendo? Ele é assim, ó. Ele é transparente, mas ele tem uma corzinha. Mas ele é mais pra transparente. E eu fiz uma decopagem que eu vou mostrar pra vocês. Vou mostrar no Instagram primeiro. Depois eu mostro aqui. E também, gente, eu fiz uma bandeja de onça. Ficou perfeita. É, a bandeja eu quero colocar ali no lavabo. Aí eu passei verniz marítimo nela. Mas depois eu mostro pra vocês, tá? Então é isso. Esperando secar pra passar o verniz marítimo agora. Até sujou aqui, ó. Vou limpar depois. Tô dando uma ajeitada aqui na cozinha. Ai, já falei, né? Que eu tô tão feliz com a minha cozinha grande. Que vocês nem imaginam. É... Eu tenho essa caixa aqui, ó. Que inclusive eu colocava planta. Eu coloquei ela aqui por enquanto, tá, gente? Porque é umas coisas que eu não tenho onde pôr. Eu coloquei dentro dela. Mas eu vou colocar a porta aqui. Eu decidi. Eu não quero nada aparente. E eu acho que fica mais arrumado, né? Eu não quero nada assim. Por enquanto, tá, gente? Eu não quero nada pendurado. Nada. Nada. Um ou outro quadrinho. Eu quero mais... Mais clean, sabe? Tirar aquilo dali, ó. Porta, papel, toalha. Não sei onde é que eu vou colocar. Nem sei se eu vou colocar ele. De repente eu coloco outra coisa. Mas é isso. Eu quero mais vazio. Mais fácil de limpar. Você não fica... É... Atravar a cana em nada. Né? Então deixa eu terminar de arrumar aqui. Gente, já são cinco horas da tarde. Eu terminei agora. Joguei um monte de coisa fora. É... Tirei aquela bagunça toda que tava aqui. Aquela cadeira tá afastada porque tem umas coisas ali que eu quero... Tô com umas ideias aqui. Aí eu deixo separados. Não esqueço. É, gente. Minha cabeça tá bem ruim. E ali, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Eu tô ficando nessa posição aqui porque eu não quero aparecer. E porque senão estoura demais. Eu coloquei dois banquinhos aqui até eu ter a ideia o que que eu vou fazer pra tampar essa feiura aqui, ó. Eu separei umas folhagens artificiais ali. Vou ver o que que eu faço. E coloquei essa garrafa aqui porque eu já quero colocar ela aqui nesse cantinho. E mudei a toalha pro lado de lá. Aquele negócio de sabão líquido tava ali. Eu coloquei ele mais embaixo. E coloquei a toalha aqui. Porque esse espelho fica mais pra cá. Então, é esse espelho que eu quero usar aqui. E olha como que ornou com a tábua. Ah, eu já passei o verniz marítimo por cima do outro. Gente, ficou ótimo. Adorei. Era isso mesmo que eu queria. Ai, agora eu vou tomar um banho. Vou lavar meu cabelo. Vou fazer meu botox. E até me pediram pra falar a respeito do botox. Depois eu falo, tá? E é isso, gente. Tô morta e descansada. Mas eu acho que eu volto aqui hoje ainda. Se eu não voltar, eu volto aqui amanhã. Tá bom? Então, até mais, galerinha. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto